Ah não gente, olha isso! Uma farinha proteica com apenas dois ingredientes, ovos e carne. Você pode escolher a carne da sua preferência. Essa é uma farinha que serve de base pra você poder fazer a sua farofa low carb mais proteica. Serve também pra você empanar aí alguma receita low carb, deixando essa receita mais proteica. E serve também pra você complementar aí as suas farinhas low carb. Você pode deixar ela sem sal, sem temperos e aí ela vai ser uma farinha neutra que você pode usar em preparações doces ou salgadas. Você pode deixar, por exemplo, os seus bolinhos, os seus pães low carb mais proteicos, utilizando parte dessa farinha pra fazer a sua receita. Pode armazenar aí na sua geladeira por até 15 dias, mas dá também pra congelar caso você faça uma quantidade maior. Aqui eu fiz apenas uma porção pra demonstrar pra vocês como a gente pode utilizar essa farinha em uma farofinha low carb simples e deliciosa. Vão pro vídeo? Rodou! Pra fazer essa receita muito simples, apenas dois ingredientes. Eu tenho aqui uma carne moída, patinho, que sobrou do meu almoço. Então percebam que é bem simples, vocês podem fazer com qualquer proteína, qualquer carne que vocês tenham aí sobrando na geladeira. É só manter as proporções. Aqui eu vou fazer uma porção. Então primeiro eu vou colocar dois ovos no copo de um mixer. Poderia ser o copo do liquidificador também, mas aqui eu prefiro o mixer pra não gerar desperdício. Estou utilizando 100 gramas de patinho moído. Poderia ser carne de panela, poderia ser frango, peixe. É o que vocês têm na geladeira. Vamos processar. Prontinho, é bem rápido. E esse é o ponto da massa. Agora vamos pra frigideira. Muito simples, vamos ligar o fogo. Um fio de azeite. Estou utilizando uma frigideira antiaderente. Deixar a frigideira aquecer um pouco e despejar toda a massa. Agora vamos misturar, porque o intuito aqui é essa massa secar totalmente até a gente conseguir uma textura de farofa. Por isso que é importante uma frigideira antiaderente, pra não ficar grudando e a gente não perder massa. Bem simples essa receita. Aqui a gente vai dividindo os grumos. Percebam o líquido soltando tanto da carne quanto dos ovos. A gente quer desidratar essa mistura. Aqui se cansar de ficar mexendo, pode deixar secar um pouquinho. Depois a gente volta quebrando esses grumos maiores. Nós vamos reduzir esses grumos ao máximo. E esse processo é bem fácil. Percebam que os grumos vão diminuindo. A gente aperta e vê que o líquido já vai diminuindo bem. Lembrando que eu deixo fixado no primeiro comentário do vídeo pra vocês o link dos meus materiais digitais. O e-book de receitas Show Diabetes. Também tem o e-book Low Carb Teoria à Prática. Nele ensino toda a teoria do estilo de vida com menos carboidratos. Que é o ideal pro diabético. Tem cardápios, tem receitas. Material maravilhoso pra quem aí não sabe iniciar o estilo de vida low carb. Também tem meu último lançamento, Diabéticos Magros. Pra aqueles diabéticos que já são magros. Que quando começam a diminuir os carboidratos para o objetivo de controle glicêmico. Acabam emagrecendo muito. Então nesse e-book eu ensino também a teoria. Como conseguir mais calorias pra não perder peso. Mas ao mesmo tempo controlando os carboidratos. Pra ter aí um bom controle glicêmico. Quando a gente aperta e a gente vê que não solta mais líquido. Ela praticamente já está pronta. Aqui eu estou com a ajuda de um garfo. Terminando de secar totalmente. Eu vou deixar ficar bem moreninho. O segredo aqui é desidratar. Aqui vocês vão perceber que ela já está bem moreninha. Os gruminhos estão bem menores. E a gente já sente ela com uma textura mais seca. Esse processo demorou uns 10 minutos pra ela ficar nessa consistência. Vou colocar a farofinha no copo do mixer. Para processar. Pra gente fazer tipo uma farinha proteica. Perceba o barulhinho. Que ela está bem sequinha. Agora vamos processar. Aqui eu estou fazendo uma porção pequena de farofinha. Mas vocês podem fazer uma porção maior. Bater no processador ao invés do mixer. E deixar aí na geladeira. Quando vocês quiserem uma farinha proteica. Aqui está. Agora a partir dessa farinha proteica. Eu vou fazer a farofa. Eu tenho aqui uma colher de sopa de manteiga. Vou picar umas rodelinhas finas de cebola. Vou colocar mais um ovo. Deixar ele cozinhar aqui totalmente. Tampar pra acelerar o processo. Prontinho. Ovo já cozido totalmente. Agora vou quebrar esse ovo em pedaços maiores. Eu gosto de deixar as gemas maiores. Pra gente sentir o ovo na receita. Agora vou adicionar a farinha. Vou dar uma refogada. Aqui vocês podem fritar também. Linguiça artesanal. Bacon. Vocês podem criar. Aqui estou fazendo mais simples. Tem gente que gosta da farofa mais úmida. Tem gente que gosta da farofa mais seca. Eu já prefiro uma farofa mais úmida. E como a farinha ela fica bem sequinha mesmo. Como se fosse uma farinha tradicional. Aqui vocês podem utilizar mais manteiga. Caso vocês precisem de caloria. Pra umedecer a farofa. Podem umedecer como eu vou fazer aqui. Com legumes que tenham mais água. Que soltem água. Tipo tomate. Pedacinhos de tomate. Como gosto dela bem mais molhadinha. Vou adicionar uma colher de sopa de água. Percebam que ela já ficou mais úmida. E aqui vocês podem ver o gosto de vocês. Vou acrescentar mais uma. Esse é o ponto da farofa que eu gosto. Já vou desligar o fogo. E finalizar com salsinha, cebolinha e alguns torresminhos. E agora chegou aquela hora. A hora mais difícil. Vamos provar comigo? Gente, que delícia. A gente acha que a gente está comendo realmente uma farinha. Eu gosto da farofa mais úmida. Então vocês vejam aí. Como que vocês gostam da textura dessa farofa. Como a gente tem que ressecar bem. Pra fazer a textura de farinha. Depois é necessário. Talvez. Dependendo do seu paladar. Voltar com essa umidade pra farofa. Que pode ser através de legumes aí. Mais úmidos. Através da água. Ou até mesmo de mais gordura. Se você precisa de mais calorias. Mais uma receita fora da caixa. Que vale a pena vocês testarem aí. Apenas façam. Deliciosa. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo dessa receita. Se gostou deixa aquele like. Aquela força no vídeo. Compartilhe. Eu quero ver cada vez mais diabéticos do tipo 2. Tendo a remissão. Aprendendo receitas como esta. Se ainda não é membro do canal. Eu deixo fixado. No primeiro comentário do vídeo. O link pra você se tornar membro. E apoiar o canal. E me segue também nas minhas outras redes sociais. No Instagram. E no TikTok. Fui. Delícia, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.